Eu passava todo coberto de glórias Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público, aqui é estimular É o bolsão, o Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar Teu passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra destraldada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público, aqui é estimular É o bolsão, o Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar Ceará, tua glória é lutar É o bolsão, o Ceará, tua glória é lutar